Uma briga que se arrastou na justiça por muitos anos agora pode pesar no bolso dos paranaenses. Maurício Requião quer receber 13 anos de salários pelo tempo em que ficou afastado das funções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2009 que Maurício Requião não deveria exercer a função de conselheiro do TCE. No final de 2022, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o cargo fosse restituído a ele. O salário de um conselheiro do Tribunal de Contas é de R$ 33 mil por mês. Não há certeza de que o pagamento retroativo será feito. O Tribunal de Contas vai analisar o pedido, que terá pareceres técnicos e depois será julgado pelos demais conselheiros. A situação também pode ser levada à justiça. Há uma estimativa de que o valor acumulado ultrapasse os R$ 7 milhões. Vai passar, vai passar bem dos R$ 7 milhões. No meu comentário aqui, eu não quero me ater ao mérito da questão. Se é justo ou não é justo. Quem vai dizer isso é a justiça. Agora, eu quero falar aqui sobre como a lentidão do judiciário nos causa prejuízos. Você está vendo todos os prefeitos dizerem que tem que aumentar a IPTU porque não tem dinheiro no caixa. Você está vendo o Estado aumentar a ICMS dizendo que não tem dinheiro no caixa. Você está vendo o governo federal, a União, aumentar ali o imposto da gasolina dizendo que não dá para manter a desoneração porque está fazendo falta de dinheiro no caixa. Pois bem. Então está todo mundo sem dinheiro. Concorda comigo? Eles estão dizendo isso. E nessa situação de penúria, entre aspas, que vive o poder público brasileiro, que está nos cobrando mais impostos por isso, aparece lá uma situação, uma conta de sete milha para pagar. Pare e pensa aí. Quanto significa para você sete milhões de reais? Não é pouco dinheiro. A gente fica às vezes anestesiado. São tantos números, são tantos números, são tantas cifras que a gente fica anestesiado. Sete milhões de reais é muito dinheiro. Talvez eu trabalhe minha vida toda e não arrecade isso em salários. Você que trabalha também assalariadamente, a mesma coisa. Então vamos lá. Esses sete milhões aí, não sei se vão ser pagos ou não, a justiça vai decidir isso. Mas o Maurício Requião pode cobrar essa dívida aí pela incompetência e a lentidão do judiciário brasileiro. Porque ficou mais de dez anos para resolver uma questão. E essa conta é dupla. Porque nós já pagamos um outro conselheiro que ficou no lugar dele todo esse tempo. Nós já pagamos o salário desse cara. E agora vamos ter que pagar dobradamente, se assim a justiça definir, mais sete milha. Você entendeu por que as coisas não vão para frente nesse país? Porque o boletão do IPTU que você pagou no começo do ano, porque o preço da gasolina que você está pagando mais cara por causa do imposto novo, porque o preço dos alimentos, por exemplo, que você pagou mais caro por causa do ICMS, porque o preço do alimento que vai aumentar por causa da incompetência do poder público lá na estrada, que não consegue deslocar os alimentos, isso causa aumento do frete, o frete é repassado para o consumidor. Então, porque além disso tudo, o judiciário demora mais de dez anos para tomar uma decisão, porque tem recurso, 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 recurso. E agora a gente tem essa situação aí. A gente já pagou um conselheiro, vamos ter que pagar agora de forma dobrada, mais uma vez, o conselheiro que se acha injustiçado porque ficou fora do cargo esse tempo. E já tem gente, Mark, lá no Tribunal de Contas avisando, caso a Justiça, caso essa decisão prospere dos 7 milhões ou mais, que é praticamente um prêmio de loteria, eles vão precisar de suplementação orçamentária, porque isso não estava previsto. Ou seja, mais impostos que estavam ali retidos no Tesouro Estadual vão ter que ser transferidos para o Tribunal de Contas, para poder ali garantir a indenização do Maurício Requião, que ficou ali esse tempo todo, tadinho, na penúria, precisando, esperando o salário de mais de 30 mil reais. Você não entrou no aspecto legal, eu acho que você está certo, quem vai definir a legalidade é a justiça, mas ele não pode deixar passar o aspecto moral da coisa. É no mínimo duvidosa essa pretensão desses salários atrasados, principalmente de alguém que vai exercer um cargo, que tem a responsabilidade de julgar as contas dos municípios, de julgar ali e perceber se o gasto do sagrado dinheiro público está sendo bem utilizado. Mas na hora que dói no calo dele, opa, peraí, dá cá o meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que está acontecendo. Ele não vai ter a clareza, olha, eu não trabalhei por todo esse tempo, não trabalhei, não fiz nada, não entreguei, e agora eu não vou receber, porque na prática é isso. Já diz o provérbio, o trabalhador é digno do seu salário, nesse momento ele não trabalhou, tudo bem, deixa o recurso público para outras urgências. Caso, caso você tivesse um aspecto ético, um desprendimento público envolvido, Mark, seria essa a decisão. Mas pelo que a gente está acompanhando, é aquilo, é o interesse pessoal prevalecendo sobre o interesse coletivo, além de todos os pontos que você já trouxe sobre a morosidade da justiça que caminha a passos de formiga e sem vontade. Repita. 7h53, intervalo comercial, para quem está na FM, a gente segue na live. Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan no Trânsito. De volta na Jovem Pan, no Boqueirão, dois carros bateram e um deles capotou no cruzamento da Coronel Luiz José dos Santos com a professor João Soares Barcelos. Se a te presta atendimento a essa situação, tem lentidão nas duas ruas, principalmente na professor João Soares Barcelos. Boa alternativa agora para o motorista é a Oliveira Viana ou a Paulo Setúbal. Ainda pelo Boqueirão, Marechal Furiano Peixoto e Anne Frank fluindo nos dois sentidos, sem problemas nessa manhã. Mega Week da Cruzeiro do Sul Virtual. Faça sua graduação à distância com condições especiais, válidas até 10 de março. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br. Jovem Pan no Trânsito. Ao vivo, mais uma vez, para quem nos acompanha pelo YouTube, aqui no nosso canal Jovem Pan Grupo RIC. Se você ainda não se inscreveu e está aqui nos assistindo, por favor, se inscreva aí no nosso canal, compartilha o link da nossa transmissão com as pessoas que você conhece. E não se esqueça de deixar o like, clicar no joinha, isso ajuda o nosso jornal a chegar mais longe. Marc Pedroso, o assunto do Requião, do Maurício Requião repercutindo muito aqui na nossa live. O Álvaro Veronese dizendo qual que é o currículo dele para avaliar as contas do governo. O Cláudio Siqueira que é simples, disse que basta que quem mandar pagar, quem proferir essa decisão para que o retroativo seja pago ali, efetivado, que seja a pessoa que também tire do próprio bolso. E o Ivo Ferazza disse que a realidade é que as nossas instituições não defendem mais a população. Isso, eu também queria saber o currículo do Conselho para exercer esse cargo. Vamos ver o que vai vir pela frente, essa conta vai ser acreditada para nós mesmos. Pedroso? É um impropério a gente questionar o currículo do Maurício Requião. Pelo amor de Deus, gente, é o tipo de competência que vem de berço. Pelo amor de Deus, é só notar que a época do governo do irmão dele, você tinha Melo e Silva pelo governo inteiro. Desde o Provopar, passando pelo Museu Oscar Niemeyer, atingindo porto e educação, além do próprio governador. E se você estender a laços de família mais longos, você chegava ali até na área da habitação. Então, pelo amor de Deus, como vocês ousam questionar a competência advinda de berço? Essas pessoas aprendem ali a lide sobre o orçamento público desde muito criancinha. É isso, as pessoas continuam comentando sobre a situação aí do conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Maurício Requião, que está pedindo pagamento retroativo referente aos anos que ele ficou de fora da corte por uma decisão judicial que o afastou. Depois a justiça, numa outra instância, permitiu o retorno dele. E agora a gente tem uma lacuna aí de mais de 7 milhões de reais de salários por um período que ele não ofertou ali o trabalho dele, não trabalhou para o Tribunal de Contas, mas que considera justo, na parte dele, que ele receba esse recurso. E é claro que os comentários também vêm de encontros sobre o assunto dos impostos, a questão do combustível que retornou à cobrança de PIS e COFINS, ICMS do Governo do Estado, que retomou aí judicialmente até uma cobrança por parte da energia elétrica que volta a ficar mais cara. Então, as pessoas percebendo esse senso, de um lado o dinheiro parece uma torneira aberta e do outro quem paga a conta são as pessoas. Mas não tem necessidade, não tem dureza, não tem aperto de cinto para o poder público e em especial alguns desses órgãos, Bia. É assim, eles tomam dinheiro na maior cara de pau para que eles continuem gastando ali sem dó nem piedade.